Gente, vou ensinar pra vocês como fazer essa linda latinha de lembrancinha de aniversário. Bem, gente, vocês vão precisar de uma pistola, cola quente, uma tesoura, um adesivo pra colar em volta da lata, uma lata, lata de leitininho mesmo, fita, pode ser um pedaço de fita de cetim ou essa fita aqui. Outro pedaço de fita, que é pra gente poder fazer um lacinho igual a esse aqui, que eu vou ensinar também. E um pedaço de TNT, que eu vou deixar as medidas direitinho enquanto que vai ter. Ó, eu cortei esse TNT aqui, 35 por 35 centímetros, que é o que a gente vai precisar pra tampa. O adesivo, nós vamos cortar, tá vendo aqui, ó? Essas beiradinhas, você tem que cortar. Então nós vamos cortar. O adesivo, ele tem 11,5 por 32 centímetros. Aí você manda fazer em algum lugar, ou você mesmo pode fazer. O que a gente vai fazer? Pegar a lata. É simples. Tirar o adesivo. Colar o meio, porque aí fica mais fácil de você colar as pontas, tá vendo? O meio, que tem que ficar certinho. A tampa é mais simples ainda. Você vai pegar o TNT, pegar a tampa. Um pedacinho de fita de cetim, ou essa fita aqui. Vai botar pra cima. E amarrar. Essa pontinha aqui, ó, você corta. Depois, você vai pegar a fita, que é pra gente poder fazer um lacinho. Uma fita de cetim mais grossa, mais bonitinha. Corta as beiradinha. Corta as beiradinhas. E faz um lacinho. Que é simples, ó. Você puxa aqui, pra ir arrumando. Pega a cola quente. Dá um pinguinho aqui, nas bordinhas que sobrou. E cola a fita. Depois, é só tampar. A lata. E tá prontinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri